Sejam todos bem-vindos ao Luiz Câmera Arte, nesse programa mais do que especial. Esse programa vai ficar registrado no meu coração, porque eu sou fã dessa figura que está aqui hoje. Já tinha um tempo que eu queria marcar e beber, cacau com leite, marcou minha vida. Tenho certeza que marcou a vida de muita gente que está assistindo o Luiz Câmera Arte. Primeira vez, espero que não a última. Com certeza, quero agradecer a você pelo convite, pela paciência, né? Porque foram vários convites e sempre estava viajando, mas hoje, graças a Deus, deu certo e estamos aqui. Mas eu imagino a sua correria, a gente estava até falando um pouquinho disso antes do programa começar, de agenda cheia, de shows. Eu acho que no mês de junho você nem respirava. É, assim, a gente viaja bastante. Não vou dizer viajava, porque com fé em Deus vai voltar o São João ano que vem e a gente vai voltar a viajar e fazer muito show. Então, realmente, o mês de junho é o mais corrido, né? A gente começa a fazer show, na verdade, do dia 1º até o dia 15 de julho, né? É, um show atrás do outro, às vezes dois, três. Já fez quantos shows por noite? O máximo que eu tentei fazer foram quatro shows. Quatro shows. É, só que o último, como era um distrito, a gente não conseguiu chegar porque a gente se perdeu no caminho. Chegamos lá seis horas da manhã, fomos tocar nove da manhã ou dez. Mas foi na sequência, quatro shows na sequência, né? À tarde, dois à tarde, um à noite e outro que seria esse da madrugada que ficou para amanhã. E foi um forrozinho nove horas da manhã. Nove horas da manhã, o povo acordando e dançando para o... Coisa boa. E como foi esse ano de pandemia para... Eu sei que foi difícil para todos os artistas, mas no seu caso especificamente, como é que foi? Olha, a gente fez duas ou três lives, né? Para arrecadar alimentos para o pessoal da área musical, da área... Os artistas, né? E todo o pessoal que trabalha em iluminação, som, os roles e tal. Fizemos o ano passado, uma no dia do meu aniversário, foi dia quatro. E fizemos outra com a OAB, né? Junto com a OAB. E teve mais uma de São João, né? Que foi uma coisa mais abrangente e tal. E conseguimos aí arrecadar mais de 15 toneladas de alimento. E fizemos essa doação aí, graças a Deus, para todo o pessoal. Naquele momento que estava a coisa... estava muito difícil, né? Estava muito difícil. Muito crítico. E graças a Deus a gente conseguiu fazer isso daí, com o apoio de vários amigos, né? Que colaram com a gente para fazer, que eu agradeço de coração. Não vou falar o nome de um para não esquecer os outros, né? E aí foi bacana. Assim, a gente se manteve quieto em casa, né? Porque assim, a nossa profissão, ela é uma coisa que até virou jargão. É a mais afetada. Mas por que que é a mais afetada? Porque forró... Como é que você vai imaginar dançar um forró sem estar agarradinho? Com distanciamento. Não tem, né? Forró com distanciamento. Não tem como. Não tem. A não ser que seja um dançarino lá, uma dançarina cá. Mas não tem como. Tem que ser juntinho. Tem que ter o calor. Tem que ser agarrado. Tem que ter calor. Tem que ter cheiro no cangote. Tem que ter olho no olho. E para fazer isso, tem que estar pertinho. É verdade. Mas a vida dá uns limões, a gente faz uma limonada, né? Acaba que você fez esse projeto bacana. Acabou conseguindo doar alimentos, ajudar muitas pessoas. Foi muito bacana. E conseguir descansar um pouquinho também. Porque eu imagino que você vinha aí de vários anos nesse ritmo alucinado. Pois é. Eu, na verdade, desde 79, 1979, que eu trabalho com música, né? Então, trabalhava em banda de baile. Em 85, vim para a Bahia. Você é da onde, Ari? Eu sou da Paraíba. Ari, PB, você? Ah, PB da Paraíba. Paraíba e o B de Bahia. E o B de Bahia. Porque eu sou paraibano de nascimento e baiano de coração. De coração. Porque a Bahia me abraçou, me recebeu e, graças a Deus, estou aqui até hoje, mais de 30 anos, né? E, assim, maravilhoso estar aqui e fazer parte. Mas você começou na música lá na Paraíba? Como então? Eu comecei lá na Paraíba, depois eu vim para a Bahia em 85. Depois, em 88, eu comecei a tocar no Chão de Estrelas, né? Saí de banda de baile, comecei a tocar no Chão de Estrelas. E do Chão de Estrelas, eu fui para Salvador, né? Fazer parte do Papa Léguas. Cacau Colete aí não existia? Ainda não. Ainda não. De lá, eu fui para Minas Gerais, para uma banda chamada RG7, né? Voltei para cá, para o Veracruz e para os Brasas. Logo após, veio a banda solo. Só daí, em 93, é que nasceu a ideia do Cacau Colete. Em 93. Eu tinha a ideia de que o Cacau Colete era mais antigo, porque eu lembro que década de 90, assim... É, 93. Explodiu, vocês explodiram logo que... Foi 90... Na verdade, foi assim. A gente teve a ideia em 93, a gente que eu falei, Filemão Carvalho, que é meu eterno sócio, né? E a gente conseguiu ter essa sacada, né? De que o forró da Bahia precisaria ter algum representante, né? Uma coisa que fosse a nível nacional. Então, a gente começou a fazer música, eu já tinha algumas músicas, né? E aí, ele foi, botou os solos e tal, aquela coisa toda. E, em 94, já tivemos a sorte e a ousadia de tocar no palco do São João de Bicuí. Então, aí foi realmente um estouro, né? O Cacau Colete já começou com o pé direito. É, porque assim... Já começou fazendo sucesso. 93 e 94, eu fazia barzinho ainda, né? Então, eu fazia, segunda-feira, Pegasus, terça e quarta, né? Aí, quinta, sexta, sábado e domingo, Chão de Estrelas. E... Não, domingo eu viajava pra outras cidades, Guanambi... Gente, como é que tira tanta energia? É, tocava todo santo dia. Graças a Deus, tocava todo dia. E aí, quando eu cheguei em Bicuí, que eu cantei... Lê, 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 lê... Todo mundo já conhecia, né? Porque quando eu fazia os bares, as casas noturnas, eu falava, gente, essa música é minha e já é sucesso lá em casa. E aí, eu cantava a música. E nesse cantar a música, o pessoal, quando chegou lá, nossa, foi uma alegria muito grande das pessoas reconhecendo ali, né? Uma música deles, porque não era minha, é a música do povo, né? Então, ali foi consagrado. Esse foi seu primeiro grande sucesso? Foi Cacau com Leite, começou com Vivim e Volte Logo. E eu me recordo que a gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre a década de 90. Minha década, uma década muito especial pra mim. 96, 97, 98, quando se falava em forró, se falava em Cacau com Leite. Lógico que tinha outras bandas, tinha Mastros com Leite, acho que foi na época também que Fala Mansa estava fazendo muito sucesso. Fala Mansa acho que veio depois um pouco. Da década de 90? Eu acho que veio depois um pouco. Mas assim, foi uma passagem muito bacana porque ele teve uma penetração muito grande a nível nacional e deu uma levantada no forró a nível nacional. Mas quando tinha shows na região, eu me recordo assim, que o show de Cacau com Leite era realmente um acontecimento, né? Todo mundo se programando pra ir pra aquela cidade onde haveria um show de Cacau com Leite. Então você já começou com o pé direito, fazendo sucesso. Vamos agora no primeiro bloco cantar seu primeiro grande sucesso? Vamos lá. Oi, alô DJ! DJ! Volte logo! Bora, Raquel! Que saudade, meu amor Volte logo, por favor Hoje em dia o meu viver é só pensar em você. Eu já não aguento mais Quero sentir seu calor Chega pra cá, meu amor Nos teus braços quero estar, toda hora te amar e viver só pra você. O maior amor do mundo é o meu Ele é todinho seu Hoje em dia o meu amor O maior amor do mundo é o meu Ele é todinho seu Hoje em dia o meu amor Hoje aí você vai ver Meu amor, meu bem querer Guardei todinho pra te dar Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê seu, volte aí você vai ver, meu amor, meu bem querer, guardei todinho pra te dar, o maior amor do mundo é o meu, ele é todinho seu, volte aí você vai ver, meu amor, meu bem querer, guardei todinho pra te dar, lê, 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 l O Amor do Mundo é o meu e ele é todinho seu. E foi essa música que levou a gente lá para o São João de Bicuí. Foi aquele estouro em 94. E é uma música muito especial na sua vida? É, com certeza. É muito especial essa música. Até hoje é a música que a gente abre o show. As pessoas vão para o show do Cacau com Leite com essa música já na cabeça. É. Não tem jeito. E aí aquele momento ali da emoção, da saudade. E como nasceu essa música? Como surgiu? Olha, essa música, na verdade, assim, eu tinha esse lê-lê-lê, eu tinha na cabeça. Ficava na minha cabeça isso aí, né? O tempo todo. E aí eu falei, bom, eu vou fazer uma música em cima disso aí. Uma música que fale dos sentimentos, né? Uma música que fale de saudade. E aí comecei a chamar meu filho, Arizinho. Falei, Arizinho, pega aí o caderno. Ele pegou o caderno. Eu falei, escreve aí. Ele foi escrevendo. Que saudade, meu amor, com o violão e tal. Volte logo, por favor. Volte logo, por favor. Hoje em dia eu me... E aí saiu na hora. Saiu inteira. Inteira, na hora. Não foi uma coisa que você ficou botando uma frasezinha hoje e outra... Não, não, não. Foi na hora, foi na hora. Foi Deus, então. Com certeza. É coisa de Deus. E aí terminei. Minha filha, que era pequenininha, falou... Aí eu falei... Ela falou, de quem é essa música? É minha filha. Ari, não era quando eu era RPB, né? Ari. Ela falou, então coloque a Ari, filhos e marido. Porque tá todo mundo aqui. Reivindicou a autoria. Reivindicou a autoria dela também. Com a autoria, né? E aí nasceu essa música linda e a gente começou a fazer shows. E a música estourou. Graças a Deus. E na rádio a gente ligava a rádio e soltava lá. Lê, dê, 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 dê. Aí veio o Estacazero, gravou ela. Depois veio França, né? Ex-maxtros com Leite. Gravou também. Saulo, né? Gravou. Cláudia Leite fez uma releitura, fez em outro ritmo e tal. Ficou muito bacana também. E assim, vários artistas da Bahia e do Brasil que gravaram essa música e outras minhas também. Mas essa tem um lugar especial no seu coração. Essa com certeza tem um lugar especial. Tem um lugar especial. Bom, escolhe uma música pra gente encerrar o primeiro bloco. Primeiro bloco. Pode ser dessas iniciais aí. Depois de... Depois Volte Logo. Volte Logo. Vim, vim, né? Vim, vim. O chufal e no filé! Vim, vim. Canta, vim, vim. Chama pra mim. Quem há muito tempo se foi. Canta, vim, vim. Chama pra mim. Quem há muito tempo se foi. Precisa voltar. Cansei de chorar. Hoje em dia, tudo lembra nós dois. Os banhos de mar. Os banhos de mar. Os beijos ao luar. Todo amor que eu tinha lhe dei. Os banhos de mar. Os beijos ao luar. Todo amor que eu tinha lhe dei. Você se esqueceu. Você se esqueceu. Despreza me deu. E a saudade ainda vai me matar. Eu quero que volte pra mim. Eu quero que volte pra ficar. 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 Eu quero que volte pra mim. Eu quero que volte pra ficar. Eu quero que volte pra ficar. Canta, vim, vim, vim. Canta, vim, vim. Amorado. Amorado. E ele tá aqui no estúdio com a queridíssima Iris. Minha namorada. Minha namorada. Uma lindíssima namorada eterna. Beijo, Iris. E eu vejo que cada música sua é uma grande declaração. É, com certeza. Assim, eu escolhi esse nicho, digamos assim. Escolheu bem. Esse caminho porque falar de tristeza não é legal. A gente tem que falar de coisa boa, tem que falar de amor, a gente tem que falar de coisas positivas. E o que seria mais positivo do que o amor? Do que o amor, acreditar no amor. Tanta gente desacreditada no amor. Olha, a gente vai para o intervalo comercial e rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais Arim TV. Não saia daí! Voltamos com o segundo bloco do Luiz Câmera Arte. Estou aqui com a Ari Febele. Contou um pouquinho sobre o início do Cacau com Leite, essa banda de grande sucesso. Na minha opinião, a melhor banda de forró do Brasil. E agora a gente vai voltar um pouquinho mais. Antes do Cacau com Leite, antes dessa trajetória já como músico. Na infância, quais eram suas referências? O que você escutava? Era forró ou escutava outras coisas? Não, eu escutava tudo. Agora, assim, o forte sempre foi forró. Porque como eu sou da Paraíba, eu ouvia muito forró. Sua família é de músicos? Não, só eu mesmo. Eu tenho uma teoria de que a música está no sangue. É, não tem. Não tem músico. E, assim, eu... Muito cedo eu viajei para o Paraná. Fui morar lá. Passei cinco anos morando no Paraná. De 1970 a... Com sua família. Isso e isso. E lá eu também ouvia muito sertanejo, aquela coisa, né? Eu ouvia muito sertanejo. Aí, quando eu voltei para Paraíba, o forró era muito forte, né? Na época, trio nordestino, seu Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Gênerval Lacerda. Então, tudo isso era muito forte, né? Tinha instrumentos musicais em casa? Não, minha tia tinha uma sanfona e ela queria que eu aprendesse sanfona. Eu falei, tia, eu não vou aprender sanfona. Isso é muito difícil. Não dá para mim, não dá para mim. Aí, fui tocar violão, né? Fui aprender violão. Minha mãe comprou um violão para mim, a duras penas, né? Porque, assim, ela conhece minhas origens, são muito, assim... São origens bem difíceis, né? E violão era um luxo. Violão é um luxo. Eu acho que eu tinha, o quê? Uns 12 anos, mais ou menos, ouvindo a Rádio Globo, de noite, que eu ficava ouvindo Adelzão Alves, o amigo da madrugada, que eu adorava. E aí, de repente, eu ouvi, não chore mais. Gente, eu fiquei apaixonado. Aqueles sons, aquelas coisas diferentes, que eu nunca tinha ouvido, né? Nunca tinha ouvido. A mixagem, as coisas surgindo, assim, como se fosse uma nave espacial. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa é essa? E aí, falei, pô, eu quero fazer isso aí. Foi ouvindo essa música de Gilberto Gil, que você falou, eu quero fazer música. Eu quero fazer isso aí, velho. Eu quero trabalhar com isso. E aí, comecei, devagarzinho, né? Tocar violão e tal, e fazer as músicas. Já começou a rabiscar. Já comecei a fazer música, né? Aí, a primeira música que eu fiz, é tão pequenininha, é tão pequenininha, nem ainda uma flor. Ó, já era... Já era romântica. Já era romântica. Seus lábios de criança já falam de amor. Com 12 anos, 12, 13 anos. 12, 13 anos, é. Aí, isso aí, é... Nessa faixa, 12, 13 anos. Aí, depois, é... Fiz... Uma outra música. Aí, fiz até uma música, quando Elvis partiu, né? Eu fiz uma música. Não, pense que o rock acabou só porque Elvis morreu. Ficou aí o Jackson 5, não sei o que, aquela coisa toda. Aí, depois... Ah, então você tinha muitas referências, né? É, exato, é. Tinha, tinha. Mas, assim, as referências maiores eram aquelas ali, né? De perto da gente. E depois, Gilberto Gil. Aí, depois, eu comecei a fazer já algumas coisas voltadas para o... Para a nordestinidade, né? Eu fiz as matas do meu nordeste, de verde ficaram cinza, queimadas, pela falta de atenção dos homens que cuidam da nossa nação. Agora, como é que eles cuidam se o nordeste está de novo morrendo de fome e sede mais da metade do povo? O povo que me refiro é aquele de pé no chão, que acorda bem cedinho, que segue Frei Damião. E aí, comecei a fazer essas coisas já... O povo já era engajado, já... Já, já estava começando a... Consciência social... A despertar essa coisa, né? Aí, fiz também... Sou lá do sertão e tenho orgulho de lhe dizer que, desde bem pequenininho, trabalho para sobreviver. Sou lá do sertão e nunca neguei meu natural. Com toda a seca e pobreza lá, minha terra natal. Tenho saudade das coisas que fiz por lá, de tudo de bonito que tem naquele lugar. Então, já fazia umas coisas assim, né? E aí, comecei a tocar em bailes e tal. Conheci o Sr. Luiz Gonzaga, pessoalmente. Foi mesmo? Toquei com ele. Nossa! E... Eu não sabia o mito que estava ali do meu lado, né? Então, ele me chamou para ir para Exu. Meu artista, ele chamava de meu artista. Meu artista, vamos para Exu. Falei, ô Sr. Luiz. Sr. Luiz. Sr. Luiz Gonzaga. Aí, toquei com ele duas noites lá no Piauí e eu tocava com ele e depois tocava com a banda, que eu tocava na época lá, em Teresina. E aí, ele terminava o show, a gente ia tocar. Quando eu chegava no hotel, ele já estava acordado. Falei, Sr. Luiz, você acorda cedo desse jeito? Falei, é, meu filho, porque senão o cara fica mufindo. O sol passa pela cabeça. Figura extraordinária. É, extraordinária. E aí, quando eu cheguei na Bahia, a coisa surgiu... Foi uma coisa natural. Sinto um trabalho atrás do outro. Não teve períodos que, assim, você ficou sem trabalhar e você falou, vou precisar trabalhar com outra coisa. Só na pandemia agora. Foi o maior período que você ficou sem fazer show, sem trabalhar. Sem show, sem show. Agora, como eu te falei... Desde a juventude. Estava precisando do descanso. É. Desde os 14? É... Tinha quantos anos? 79? 79 eu comecei, toquei em circo. 42 anos aí. De 41 anos de carreira, estava precisando mesmo de um descansozinho. Aí, esse ano, comecei a fazer investimentos em criptomoedas, jogos online de futebol, roleta. Então, a gente vai se adequando e se virando do jeito que pode, né? Do jeito que pode. Na infância, você não chegou a pensar em ser outra coisa? Você é engenheiro, você é médico? Eu tinha vontade de ser físico-nuclear. Físico-nuclear. Agora, de onde que surgiu isso na minha cabeça? Esse menino lá do interior da... Lá da Paraíba. Qual é a cidade da Paraíba? Itabaiana, na Paraíba. Itabaiana, na Paraíba, querendo ser físico-nuclear. Terra também de Sivuca, né? O maestro, o grande maestro de Sivuca, que eu também tive o prazer de conhecer lá e tocamos juntos e tal. E aí, eu lia muito o Bolsa e Livro, acho que era da Ed Ouro, se eu não me lembro. Aquelas edições pockets pequenas, eu lembro. Aí, eu lia muito Perry Rodan e era uma coisa muito... que hoje em dia a gente está ouvindo falar nessa coisa de teletransporte, outros planetas e, sabe, outras galáxias, enfim. E eu lia muito isso. E eu queria ser físico-nuclear. Agora, como é que pode, né? Hoje em dia eu fico falando, de onde eu tirei isso? De onde eu tirei isso? Aquele menino tirou isso de onde? Aí, de repente, surgiu a música, foi minha física. E depois de 1979, você não pensou em fazer outra coisa da vida? Não, mais não. Nunca falou, vou desistir da música e... Não, nunca, nunca, nunca. Em 2012, foi em 2012, amor? A gente começou a fazer Direito? Ah, você estudou Direito. Em 2012, não. Foi depois, não? Em 2015, mais ou menos, a gente começou a fazer Direito, eu e minha esposa, né? Que ela era professora lá na entidade. E aí, fomos fazer Direito juntos. E aí, eu fiz, comecei a fazer e tal. Mas no intuito de fazer só o terceiro grau e ter um estudo melhor, então, que eu não tinha terminado os estudos, né? E aí, comecei a fazer, mas não terminei também. No meio, parei. Foi quando a gente mudou daqui também, foi pra Ilhéus e tal. Mas a intenção não era seguir a carreira na área do Direito e deixar a música. Não, de jeito nenhum. Era ser um advogado e cantor. Ali, queria que você escolhesse uma música do seu repertório pra cantar aqui pra gente. E que tivesse uma história. E aí, você pode cantar música. Vamos começar com a história. Pronto. Ou você quer cantar a música primeiro e depois a história? Não, veja só. Eu vou falar a história. Pronto. O amor da minha vida viajou pra São Paulo pra fazer pós-graduação. E aí, a saudade, sabe como é que é? Dói. A velha saudade, né? A velha saudade dói. E eu falei, não, vou compor uma música aqui. Comecei a rabiscar uma música e, como sempre, saiu de primeira. Uma música onde eu falava da falta que ela tava fazendo. E do quanto eu a amo. Então, saiu essa canção. Atenção, meu DJ. Eu te amo demais Não podemos mais viver assim Meu relógio tá marcando E o tempo vai passando Nem tem dó de mim Eu amo você Meu desejo é te fazer feliz O tempo passa devagar E você demora pra chegar Tô te esperando Me dê apenas um motivo Pra sorrir Se não posso tocá-la outra vez Sinto tanto a tua falta Nada sem você tem graça Volta pros meus braços de uma vez 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 Eu te amo demais Não podemos mais viver assim Meu relógio tá marcando E o tempo vai passando Nem tem dó de mim Eu amo você Meu desejo é te fazer feliz O tempo passa devagar Você demora pra chegar Eu tô te esperando Tem apenas um motivo pra sorrir Se não posso tocá-la outra vez Sinto tanto a tua falta Nada sem você tem graça Volta pros meus braços de uma vez Me dê apenas um motivo pra sorrir Se não posso tocá-la outra vez Sinto tanto a tua falta Nada sem você tem graça Volta pros meus braços de uma vez Volta pros meus braços de uma vez Volta pros meus braços de uma vez Esse é o cacau com leite O forró da Bahia Como é que estuda? É, como é que estuda? Como é que estuda? Como é que termina essa pós? Assim não dá, né, Iris? Como é que termina essa pós com esse homem fazendo música desse jeito? É Carla Valeria no back vocal dessa música? Nessa música eu fiz a primeira versão Eu acho que eu ouvi a voz de Carla Acho que foi Natália, não foi? Natália foi a primeira versão Ah, não foi Carla Valeria, não Aí depois Carla Valeria também Essa aqui Fernanda Né, várias, várias versões A de hoje foi qual? Foi Carla? Eu não sei Eu acho que foi Carla Eu não sei Eu vou chutar Eu não lembro A voz de Carla Valeria Eu ouvi o timbre dela aí É, mas é uma cantora maravilhosa Ela é uma cantora extraordinária E agora está uma apresentadora, viu? É Fiz o programa dela no Instagram, rapaz Ela é Me surpreendeu Me surpreendeu bastante Silvano também, músico de Moschê Sim, com certeza A Itabuna, nossa A gente tem artistas maravilhosos Um celeiro cultural De músicos Dançarinos Atores A gente tem muita gente boa aqui em Itabuna É com certeza uma cidade abençoada É uma cidade abençoada de muitos talentos A região aqui toda, né? A Itabuna, Ilhéus também Tem vários músicos Muito bons Inclusive Simone Lessa Mandar um abraço pra ela Porque também fez parte dessa família Cacau com leite E com certeza Fez uma passagem assim maravilhosa No decorrer da sua trajetória Acredito que muitas pessoas foram importantes Você poderia citar algumas pessoas Que foram fundamentais Que naquela hora Te disse alguma coisa Que mudou o seu modo De ver a música Mudou o seu modo De fazer contrato Sabe? Aquela pessoa que te deu Aquele conselho Ou Naquele momento Que os shows Estavam mais difíceis Aquela pessoa que te amparou ali Falou É, olha Teve Primeiro O primeiro cara Assim que chegou E realmente Fez uma diferença Foi Filemón, né? Que a gente Foi pra Pra São Paulo Primeiro Gravar o primeiro disco Na verdade A gente começou Em Salvador Né? Gravando um Hadat Em 94 Que não tinha ainda CD E nem tinha onde gravar Aqui Não existia estúdio Em Itabuna ainda A única pessoa Que tinha CD Aqui na cidade Era Derny Que hoje é John Kelson Romântico Só ele tinha CD E eu fui conversar com ele A respeito disso aí Como é que era E tal E tal E aí Fomos Eu e Filemón Pra São Paulo Pra fazer o primeiro Não, desculpa Pra Salvador Fazer o primeiro date No estúdio De Zelito Miranda Né? Que nós havíamos conhecido Um ano antes Em 93 Quando a gente Teve a ideia Do Cacau com Leite A gente passou um mês Em Guanambi E fizemos Guanambi E Gaporã Com Deuba Né? É Já fazíamos Dois shows por noite E aí conhecemos Zelito Miranda Né? E Zelito falou Que tinha um estúdio E tal E tal E no ano seguinte Nós fomos lá Pra gravar É Vim Vim E Volte Logo E aí Trouxemos pra cá Só quem tinha O Digicart Aqui Era Marcel Leal Carlos Li Da Morena FM É tanto que Trouxemos E ele já começou Tocar A música Vim Vim Automaticamente Que é uma música Que ele gosta muito Uma música Que ele realmente É Toda vez que pode Ele tá falando Dessa música Tá Tá comentando E aí Beleza Quando foi no ano Seguinte Nós fomos pra São Paulo E em São Paulo A gente Fez o primeiro disco E na volta A gente já veio Com uma Tipo uma prova Alguma coisa assim E aí E aí Eu tive Eu tive uma Grande surpresa E uma Grande alegria Ao conhecer Adeuson Alves Aquele amigo Da madrugada Que eu ouvia Lá Na Paraíba E aí Filemon Carvalho Que me Me levou Até ele Me levou Acho que foi Som Livre Meu Deus Não lembro Qual foi a gravadora Se era som livre E aí me apresentou Várias pessoas Ele tinha Muita amizade E todas as portas Se abriram pra gente Conheci artistas No estúdio Chamado Pô, esqueci o nome do estúdio Um grande estúdio Que tem lá No Rio E assim Foi Uma das pessoas Que chegaram Assim juntos E Realmente fizeram A diferença Comigo Na sua carreira E aquele menino Que tava ouvindo ali Rádio de madrugada Não imaginava Imagine Eu conheci Adeuson Alves Ele me levou Na Rádio Globo Tocamos na Rádio Globo É Ó Deus Perdoe esse pobre Coitado Que de joelhos Rezou um bocado Pedindo pra chuva É tanto que Toda vez Que eu vou No programa De Tom Ribeiro Ele fala isso Ele falaria Eu tava ligado Na Globo Nesse dia E quando eu vi Cacau com leite Lá Meu Deus Que alegria Que coisa maravilhosa Então É assim Teve muita gente Que realmente Fez um trabalho Bacana Com a gente Tem meu compadre Valdelo Machado Que tá comigo aí Há mais de dez Dez? Mais de dez anos Comigo Né E A gente Ele com certeza Faz uma grande diferença Porque é um cara Que é um irmão Meu compadre Meu irmão Uma pessoa maravilhosa E uma pessoa Que fez uma grande diferença No Cacau com leite Foi o presidente Marcos França Que é mais que um amigo É um grande irmão Que eu tenho E uma pessoa Que nos proporcionou É Um CD maravilhoso No ano de 2014 Fez uma participação Comigo Tá É Uma das músicas Mas assim A música que ele mais gosta Eu vou cantar no final Ali deixa eu lhe fazer Um pedido diferente Uma música Que ou seu pai Ou sua mãe Gostava muito de ouvir Que você Menino lá Ouvia sua mãe Escutando essa música No rádio É E que te marcou Que você pudesse Fazer um trechinho A capela Dessa música Algo que sua mãe Gostava muito Sua mãe Seu pai Sua tia Na verdade assim As músicas Que a gente ouvia Nesse tempo aí Que eu lembro Tempo de criança Assim Era Genival Lacerda Como eu já falei Trio nordestino Luiz Gonzaga Que esse aí é Mandá caro Quando for lourar na seca É um sinal Que a chuva Chegou no sertão Toda menina Que enjoa da boneca É sinal De que o amor Já chegou no coração Meia comprida Não quer mais Sapato baixo Vestido bem sentado Não quer mais Vestido de mão Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar E tinha também De Coronel do Gero Esse eu não conheço Não conheceu Coronel do Gero Você vai me apresentar agora A rede Veia Comeu Foi pouco Foi com nós dois Pra lá e pra cá A rede Veia Comeu Foi pouco Foi com nós dois Pra lá e pra cá Eu tava Café Lovina Nós dois A se balançar O calor Tava Mar E aí vai Eu vi os punhos Da rede Isso Pois é Essas músicas Que tocavam lá Tinha um bom humor Tinha uma brincadeira Estudo de humor Exatamente Genival Lacerda Severina Chique Chique Que foi um grande estouro Quem não conhece Severina Chique Chique Montou uma boutique Para a vida melhorar Percar os filhos Desafagamela Faço o dia Na esquina Fazendo Acendo pra ela Ele tá de olho Na boutique dela Ele tá de olho Na boutique Essa semana Manoel Nunes Um grande amigo lá Um grande conterrâneo Me mandou Uma reportagem De De um paraibano Que eu não sabia João Gonçalves Ele é que é o compositor Dessa música Dessa e várias outras De Genival Lacerda Que Genival Lacerda gravou O cara tem um acervo Maravilhoso No seu show Você faz um pouquinho Assim? Faço Em algum momento? Eu toco Eu toco Muitas músicas De seu Luiz Gonzaga Toco Trio Nordestino Toco Jorge de Altinho E ainda hoje Você chama Seu Luiz Gonzaga Seu Luiz Gonzaga É o Seu Luiz Gonzaga É o Seu Luiz Gonzaga É a memória afetiva É verdade De um homem Que se tornou Um mito A história viva É verdade Tem uma música dele Que ele fala isso Que o Jeg virou Para ele Não sei se você sabe Essa música Ele fez Ele fez Uma Um roçado No fundo da casa E o Jeg ia lá E comia o milho dele Seu Luiz É isso E aí ele disse Que Ele disse que fez Uma armadilha Para o Jeg Só que o Jeg Veio Nem triscou Na armadilha dele Deu um carreirão Comeu milho Deu um carreirão Aí quando foi lá na frente Ele virou E mangou dele ainda Seu Luiz Comi Seu Luiz E como E como E como Rapaz A gente vai encerrar O segundo bloco Daqui a pouco A gente volta Com o terceiro bloco Com mais ARI PB Com mais histórias E com mais Forró Não saia daí Procura o amor Que perde As noites Na cama Os prazeres Que sente Volte E diz Que me ama Procura o amor Que perde As noites Na cama Os prazeres Que sente Volte E diz Que me ama Se eu fosse você Não me deixava Sozinho Carente Sofrente Esperando Seu carinho No começo Tudo era lindo Hoje o mundo É tristonho Você levou Meu sorriso E o meu sonho Se achar novamente O amor que perde Juro Juro para sempre Juro para sempre Não deixarei partir Se eu fosse você Se eu fosse você O meu sonho Se achar novamente O amor que perde Juro para sempre Não deixarei partir Se achar novamente Se achar novamente O amor que perde Juro para sempre Não deixarei partir Se achar novamente O amor que perde Juro para sempre Não deixarei partir Esse é o cacau com leite O forró da Bahia Tem uma música Que você gosta muito E você fala assim Por que que essa música Não estourou Essa música Quando você fez Você falou Poxa Essa música é muito boa E mesmo assim Você fala Eu gosto Eu canto ela Quer dizer Se você canta muito Acaba Pegando Nas suas músicas Elas grudam Já lhe falaram isso Tem uma música Que eu fiz É A Saudade Dói Essa coisa de saudade De estar muito ligada As minhas músicas Dói, dói, dói A lembrança A saudade A lembrança A saudade de você Dói Dói, dói, dói Quem amar Nunca se cansa E não consegue esquecer Não Dói, dói, dói A distância A lembrança A saudade De você Dói Dói, dói, dói Quem amar Nunca se cansa E não consegue esquecer O que é que eu faço Com a minha saudade O que é que eu faço Com essa solidão Que me dói Dentro do peito De um jeito Que parece Me cortar o coração Eu conheço Você conhece? Mas assim Não foi trabalhada Entendeu? Como deveria ser Porque é uma música Maravilhosa Uma música bonita Uma música gostosa De se ouvir De se dançar Mas não foi Não teve um trabalho Bacana Aí como é que seria A vida sem Sem música? Já parou pra pensar? Vida sem música? Se eu não tivesse ali Naquele dia Ouvido aquela música Na rádio Se eu não tivesse decidido Que eu ia ser um cantor Eu tivesse seguido Outra profissão Como é que seria Minha vida sem música? É porque assim Quando você começa A desenvolver Eu vou pôr um campo Aqui bem mais amplo Quando você Você tem várias habilidades Então você começa A desenvolver algo Mais do que o resto Das coisas Isso te traz Pra esse campo Então não tem como Você voltar atrás Mesmo que você queira Ou você tente Fazer outra coisa Você não consegue Porque assim Quando eu comecei A estudar Lá na Paraíba Eu morava No início da cidade E o colégio Era no final da cidade Eu tinha que ir Atravessar a cidade toda A pé Pra chegar no colégio Então quando eu chegava No centro Sempre tinha os amigos Com violão Aquela coisa toda Então aquilo ali Pra mim era mais fofo Então eu já ficava E aí Aí estudei até o que? Quinta série Mais ou menos Sexta série E aí não consegui Estudar mais Porque a música Foi mais forte E só depois Muito tempo Que eu terminei O segundo grau E comecei a fazer faculdade Mas enfim Naquele momento ali A música Falou mais forte E é o mais forte Minha vida até hoje Não tem jeito Às vezes você pensa assim Quando eu me for Minha música vai ficar As pessoas vão lembrar de mim Mesmo depois que eu partir É isso É isso Pode ser que daqui Cem anos Tem alguém me estudando Alguém ouvindo Minhas músicas Um amigo meu Um amigo meu Lá de Vitória da Conquista Me falou isso Eu falei Marcinha É É Tem que lançar Tem que fazer algo novo E tal Ele falou Olha isso Você não precisa lançar mais nada Você já fez o que você tinha que fazer O seu trabalho Ele vai ser lembrado Não só por essa geração Mas por várias gerações Porque você fala de algo Que não vai morrer nunca Que é o amor E o seu forró Ele é eterno Eu acho que várias e várias gerações Vão continuar escutando Cacau Colete A gente estava aqui falando Dessas músicas que estourou lá em 94, 95 E você vê como elas são atuais Isso Como elas E como as pessoas ainda gostam Com certeza Então Eu acho que a arte é uma forma De a gente atingir a imortalidade Isso Porque a gente vai E nossa obra Nossa obra fica Através do legado Não tem jeito Você deixa Você deixa a sua história Para outras histórias E você deixa A sua vivência Para outras vivências E é isso que faz A arte ser eterna E ser maravilhosa Como é E sua mensagem fica As pessoas vão continuar escutando Sua mensagem É uma mensagem belíssima É uma mensagem de amor Bom Finalzinho do programa Por mim A gente ficaria aqui o dia todo Adentraria a noite E madrugaria Terminaria com aquele show De nove horas da manhã Eita Mas nosso tempo está acabando Qual música você escolheu Para a gente encerrar o programa E por que você escolheu essa música Então Essa música É Sempre eu coloco Já assim No final de alguma apresentação Porque Ela é uma música Que fala Que fala de Digamos assim Aquela coisa de você É Amar E de repente você Perde essa pessoa E aí eu falo que um adeus dói Ah, um adeus dói Enche de saudade um coração Cá entre nós Um adeus é pura solidão Um adeus dói Enche de saudade um coração Cá entre nós Um adeus é pura solidão De manhã cedo te fazer carinho Te roubar um beijo antes do café Fazer amor contigo bem cedinho Te abraçar sem pressa Te fazer mulher Felicidade é quando a gente É gente Que tem alguém dentro do coração Não diga adeus meu amorzinho Ah, gente Não me deixe dessa solidão Um adeus dói Enche de saudade um coração Cá entre nós Um adeus é pura solidão Um adeus dói Enche de saudade um coração Cá entre nós Um adeus é pura solidão De manhã cedo te fazer carinho Te roubar um beijo antes do café Fazer amor contigo bem cedinho Te abraçar sem pressa Te fazer mulher Felicidade é quando a gente Sente Que tem alguém dentro do coração Não diga adeus meu amorzinho A gente Não me deixe dessa solidão Um adeus dói Enche de saudade um coração Cá entre nós Um adeus é pura solidão De manhã cedo te fazer carinho Te roubar um beijo antes do café Fazer amor contigo bem cedinho Te abraçar sem pressa De fazer mulher Felicidade é quando a gente sente Que tem alguém dentro do coração Não diga adeus meu amorzinho Lembre-se sempre Assista bons filmes Leia bons livros Ouça boa música Cuide da sua mente Do seu corpo Do seu coração Continue ouvindo essas mensagens De amor tão bonita Que a Ari passa através das suas canções Acompanhe o Luiz Câmera Arte Seja feliz Beijos Tchau 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 Tchau